Vamos fazer uma entrevista com esse pessoal Primeiro, meus cumprimentos, meu galo Louco de especial, muito bem Como é que foi? Foi bom, foi bom Gostei muito de dançar Foi emocionante o meu primeiro Enarte Isso aí Representa qual o CTG? CTG Egito de Frentes Lá na cidade de Porto Alegre, primeira região Jay, como é que foi aquele passo mais difícil que tu fez ali Que tu deu uma porrada no chão É muito ensaio, né? Isso é muito ensaio Quantas horas por dia? É duas horinhas Isaac, que tal? E a torcida tá toda aqui, vamos chegar Olha aí Que homem é forte É um dos galos realmente que tá chuleando uma barbaridade Forte candidato pra estar entre os doze Vamos tá aqui na expectativa A torcida veio toda junto É a primeira região É TV tradição A cultura gaúcha Pra todo mundo ver É ae É ae É ae É ae